A esquerda é pular, desculpe, mas o nosso papel na missão é voltar e mostrar que a censura e perdida não vai pular. A esquerda é pular, desculpe, mas a esquerda é pular, desculpe, mas a gente vai pular. A esquerda é pular, desculpe, mas a esquerda é pular, desculpe, mas a gente vai pular.